Música Peço parte da Pai de Jesus pra você, pra sua casa, pra sua família Hoje, dia 24 de novembro de 2021, estamos juntos pra mais um Devocional em Vídeo E hoje o tema é sem sal Sem sal O texto tá lá em Mateus capítulo 5, verso 13 Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens Mateus 5, 13 Difícil você imaginar o sal perder o gosto, né? Você bota o sal, a partir do momento que você coloca, por exemplo, alimentos que precisam de sal Ovo, batata frita, por exemplo Na verdade, todos os alimentos necessitam de sal, né? Alguns um pouco menos, alguns um pouco mais Mas o fato é que é difícil você imaginar um alimento sem sal Perder o sabor, mesmo com sal A não ser que ele perca a validade, fique ruim e tal Mas é difícil você imaginar isso acontecendo Agora, no contexto cristão Quando é que uma pessoa fica sem sal? A pessoa fica sem sal quando ela tenta viver uma vida dupla Uma parte da vida dela baseada em Cristo e uma parte da vida dela baseada no mundo A pessoa sem sal é aquela pessoa sem graça, insípida Que se ela estiver ali bem, se ela também não estiver ali também, ninguém sente falta Tem muita gente vivendo assim, dessa maneira, tentando se amoldar aos padrões do mundo E querer viver na igreja É um risco, é um perigo muito grande Não é aconselhável Com Deus não tem empate Ou é vitória ou é derrota O próprio Jesus, na carta das igrejas no Apocalipse, fala Eis que tu não é quente nem frio Por ser morno, eu vou te vomitar da boca Então assim, Deus quer que a gente tome uma posição Ele não quer que a gente fique metade lá, metade cá A gente não pode ficar dividido entre as coisas do mundo e as coisas de Deus Isso é um erro muito grande Em que você pode pagar muito caro A sua eternidade, a sua eternidade Pode estar sendo jogada no lixo por causa disso Então não seja uma pessoa sem sal Seja uma pessoa com sal Seja a luz para a vida das pessoas Deus quer isso de você Deus quer isso de mim Deus quer isso de nós E que você, se por acaso tenha andado dessa maneira Que hoje, nesse momento, nesse vídeo Posso ser um momento Inicial Fundamental para você tomar uma nova posição Em Cristo Jesus Eu creio que você, em nome de Jesus Que você pode sair dessa posição E ser uma pessoa sem sal No meio do mundo Para que você seja uma pessoa Que traga sabor para a vida das pessoas Levando Jesus Eu creio Que Deus quer te usar nesse tempo E olho para isso Amém? Deus te abençoe Fique na paz Não deixe de dar Aquela moral bacana no nosso canal Até a próxima Deus te abençoe E aí Deus te abençoe E aí